O anúncio foi feito em um pronunciamento surpresa na televisão. O presidente Yun-seo Kyo declarou a lei marcial de emergência pela primeira vez desde 1980, quando o país foi tomado por um levante de sindicatos e estudantes. A medida permite que as autoridades restringam a circulação e imponham toques de recolher. Também autoriza o presidente a limitar as liberdades políticas de expressão e de imprensa. O líder sul-coreano disse que adotou a lei marcial por causa das forças comunistas na Coreia do Norte e dos partidos da oposição que teriam travado o parlamento. Sul-coreanos contrários ao decreto se reuniram em frente à Assembleia Nacional para protestar enquanto o parlamento votava a lei marcial. Alguns manifestantes entraram em confronto com a polícia. Os parlamentares votaram de forma unânime para bloquear a medida. As tropas que haviam sido enviadas para o legislativo tiveram que se retirar. O líder da oposição disse que a lei é inconstitucional. De acordo com a Constituição sul-coreana, o presidente deve obedecer a decisão do parlamento de suspender a lei marcial. Em um pronunciamento, Yun-seok-yo acatou a votação e retirou o decreto.